Luzes da cidade nova Desde quando tudo volta em porta Acho normal de imaginar Nós dois cor de cinza e festa Na cidade que não presta Tudo estranho e lindo, amor O gosto do veneno Eu não deixo o tempo parar Nesse desfolhar de rosa Para toda força que nos dobra Eu só trago o mar De algum lugar Comigo Linha branca Dança solta Faz o meu destino, amor No sopro do sereno Eu não deixo o tempo parar Eu não deixo o tempo para chegar Eu não deixo o tempoormal Eu собственно muito Se você não mandar Eu não sei De verdade É muito podr, antes Eu não deixo o tempo parar Eu não deixo o tempo parar